Ó, mas deixa eu te falar um negócio, como a gente balança a bunda, eu falo isso por mim pela Tainá, porque a gente conhece os babados na outra. Como a gente dança, tipo assim, o que a gente coloca pra gravar, a gente vira, né? A gente dança mais com a bunda. Às vezes você tá assim, tipo... Sim, não, sempre. Quando eu tô... Ah, é? Uhum. Você é irmão profissional. Ô, gente, é basicamente isso aqui, ó. O celular tá aqui, onde tá essa água. E vai... Ah, eu achava... Caralho, é mó sério? Eu achava que vocês ficavam sorrindo. Não, claro que não. Claro que não, não. Porque a gente fica concentrada.